Agora a gente vai dar uma suavizada nesse clima, a gente começou o programa um pouquinho pesado, assim com homicídios, e agora a gente vai para uma história de superação, afinal amanhã é o dia das mães. E hoje nós vamos conhecer a história de mãe e filha que vivem dentro do Hospital São Marcos. Há 11 anos, as duas lutam diariamente contra a leucemia da pré-adolescente Lívia. E a gente vai conhecer essa história a partir de agora com o repórter Júnior Medeiros. Acompanhar a filha no tratamento contra a leucemia tem sido a prioridade para Fernanda, mãe da Lívia de 12 anos. As duas são de Ilha Grande, litoral do Piauí. Há 11 anos, a dona de casa tem se dedicado diariamente na luta contra a doença da filha. Algo que foi bem difícil quando a Lívia foi diagnosticada com o câncer. Foi assim, um choque, né? Uma notícia bem triste, porque no tempo ela tinha um ano de idade, né? E aí ela começou assim, quando ela ia andar, aí ela cachejava da perninha, né? Aí eu achava que era alguma coisa na perna dela e tal. E aí depois eu levei no hospital, aí lá descobri que era leucemia. Fez assim tudo direitinho, certinho. Aí com 3 anos ela ficou curada da leucemia. Ela ficou curada por 5 anos. Quando foi em 2021, aí ela apareceu, uns caroços, né? Aqui nela. E aí eu já fiquei logo assim com o coração na mão. Assim, da segunda vez que ela teve... Assim, né? Que a doença voltou, é mais ruim, porque a gente já sabe o que vai passar, o que vai enfrentar. Quando ela adoeceu a primeira vez, eu não sabia como era todo o processo. Aí da segunda vez, aí é pior, porque a gente já sabe tudo, o que vai passar, a luta, os remédios. Caminhar pelos corredores do hospital virou uma rotina diária. Mas, além disso, esta mãe ainda se divide com as tarefas de casa e dos cuidados com a Lívia. Eu tinha vontade de trabalhar fora, fazer alguma coisa, mas eu nunca pude também por conta dela, né? Porque é assim, sou eu que cuido dela, né? Porque meu esposo, ele tem que ficar em casa para trabalhar, para fazer alguma coisa também. E aí, então é isso, assim. Aí, eu fazia bolo em casa, no forno, na lenha de barro, né? Para poder, eu consegui uma, assim, um dinheirinho a mais, né? Para eu poder vir para cá. Porque, assim, era o que eu podia fazer. Eu não podia fazer mais outra coisa. Aqui no Hospital São Marcos, são várias mães que vivenciam diariamente a angústia dos filhos. Cada uma tem uma história para contar. E o hospital tem sido uma rede de apoio importante na vida de cada uma delas. Eu sou muito grata, né? Ao hospital, aos pessoal aqui, aos profissionais. É tipo assim, uma família. A gente se sente acolhido, sabe? A gente não se sente só, entendeu? Eu tenho sempre esse alguém para desconfortar, para falar o que vai dar certo. Assim, é... Sempre que a gente precisa, eu encontro apoio e encontro sempre alguém para ajudar. Sempre, 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 sempre. Um amor de mãe que abriu mão de tudo para dedicar a vida para a filha. Fernanda, agora eu quero que você olhe para a Lívia aqui do seu lado, abra seu coração e diga da importância dela hoje para você. Desde quando ela nasceu, né? Porque ela desceu muito pequenininha, né? Então, eu passei a dedicar a minha vida a ela. Hoje, ela está bem, graças a Deus. Eu também, agora estou bem, estou cuidando de mim. Mas é assim, eu não vejo a minha vida sem ela. Ela é quem me dá força. Deixa eu perguntar para a Lívia. Lívia, dia das mães já está se aproximando. O que é que essa mãe representa para você? Ela representa, tipo, uma segunda parte de mim. Que ela foi uma pessoa mais importante da minha vida. Que não importa o meu estado, não importa em qual lugar a gente está. Aí, ela sempre vai estar do meu lado. É para se emocionar uma matéria dessa. Que linda história e eu torço para que mãe e filha, para que a Lívia e a mãe dela continuem nessa batalha para vencer essa doença. Porque, com certeza, vocês têm um caminho lindo pela frente. E aproveito também para parabenizar o Júnior Medeiros, né? Porque fez uma matéria de grande sensibilidade, muito bonita para exibir nessa véspera do Dia das Mães. E aí